Eu vou ligar, desentivar os dados dela na internet, as fontes, declaração, documento, endereço, CPF, diretor... Foi pelo Wikileaks. É, Wikileaks. Eu vou bem, isso de javali, já se aperdeu o programa, até ouvir de novo, quer filhar, quer participar, vai lá no site. Mulsão.com.br Alô? Alô? Oi. Chama a Tina pra mim, por favor. Tina! 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 Alô, a Tina que tá falando? Ei. É a Cristina, conhecida como Tina, né? É, justamente. Tudo bom com você? Tudo bem. Dona Tina, a gente é aqui da Wikileaks. É que a senhora tá sabendo sobre um vazamento de informações da senhora na internet? Não, tô. Mas a senhora já tomou alguma presidência? Não, mas disseram que é até em abril, né? Como assim? Ah, não, não, coisa aí nada ainda não, no momento. Não, Tina, acho que a senhora tá confundindo alguma coisa. A senhora tá falando sobre o quê? Não, quem tá falando mesmo também? Que tu já foi falando de negócio de internet? Não, quem tá falando é de ouro, José. É porque é sobre um vazamento de informações particulares secretas da parte da senhora que vazou na internet. Na internet? Na internet, foi. Hum, hum. Tem documentos, nome, endereço, tem tudo. Qual documento que tem o número aí? Ó, fora a sua certa do nascimento original e um boletim da segunda série, tem também CPF da identidade da senhora. Que história é essa, amor? Tá dizendo, dona Tina. Foi a senhora que entrou? Não, não entrei não. Eu nem tenho internet. Tem até uma carta de amor que a senhora escreveu. Eu escrevi, pô, não escrevi nada não. Na internet não. Ai, ou foi você, ou foi alguém utilizando os seus dados. Pode me dar bem o site. Hã? Dá pra você me dar bem o site? Ó, isso aí tem tudo também no seu perfil do Orkut. Hum, eu não tenho nem o RUT também. E o que é que eu posso fazer aí pra prevenir? Tina, você tem certeza que não pediu a ninguém pra fazer nada pra você na internet? Na internet também não. Nem pagamento? Também não. Pagamento na internet também não. Quer dizer, você não tá sabendo de nada, Tina. Tô, de nada. É porque eu tava pensando nesse negócio de computador, porque a empresa vai ter que montar um computador e tudo, né? Aí, por isso que eu fiquei assim. Porque se você tem que morrer pra uma providência, eu disse, não, só em abril, que eu pensei que era isso. Não, tem nada a ver com isso não, Tina. Isso aqui é sério. É vazamento de informações sigilosos de último grau. Hum, e agora? Eu pensei, agora tem que ver, porque a gente já pensava aqui da Wikileaks que você já tava sabendo de tudo, já tinha tomado providência. Não, pô, não. E o que tá falando? Não é de hoje, José. De onde? Daqui da Wikileaks, é porque eu liguei pra saber se você já tava sabendo pra tomar as providências. Não, pô, não tô sabendo de nada, moço. Certeza? Absoluta. Tina, isso não é ninguém se passando por você, não. Hã? É não, é ela mesma. É, porque às vezes a gente não tá vendo, a pessoa no telefone fica se passando por outra pessoa que não é ela, pra gente achar que é. Mas é você mesmo, né? Mas é ela mesmo, pode ter certeza, eu tô até bem aqui, mas eu tô surpreendida com essa notícia. Não acredita. Será, hein? Porque eu não tenho nem computador, não tenho nem notebook, não tenho nada. Nunca fui na internet, tá bem? Pois eu não tenho nem augurte, não tenho nada. Por favor, me dá bem um site, por favor, me dá bem aqui em algum... Tina, você que é uma pessoa bem formada e tudo, como é que você acha que esses hackers conseguiram rastrear essas suas informações, hein? Eu não tenho a maior ideia. Não tenho a maior ideia? Eu tô bem aqui, só tô de queixo abaixo, sem saber, nem explicar. Eu tô bem aqui, preocupada já. Ó, ó, Tina, vou fazer uma pergunta, não acho ruim não, e também não me esconda nada. Você já foi a alguma lan house pra acessar filme pornô? Nunca fui, nunca fui aqui na... aqui em que tem, mas eu nunca fui. Eu lhe dei com toda certeza. Mas você nunca pediu a nenhuma amiga sua, alguém assim, pra entrar no seu site ou na internet pra comprar alguma coisa? Não, eu pedi a pessoa pra comprar um... um... um celular pra mim, na internet. Tino, a gente tem que lhe ajudar, a gente aqui da Wikileaks, a gente tem que ligar da CFB, SWAT e a PF, que é a polícia dos filmes. Aí, me diga uma coisa, ó, você tem que ser sincera, não me esconda nada, viu? Que eu vou perguntar um negócio a você, você diga sinceridade. Eu sei, bem sincero com você, se for de meu jeito, eu ser sincero com você. Pronto, eu vou perguntar, ó, Tina, tem um vídeo seu no YouTube, você na barreira do açude, em cima de uma bicicleta, andando só com a mão, filmando no celular com a outra e dizendo, Meu nome é Tina, e quem se interessar por mim, a partir de agora é só me procurar por Beixo de Javali. Você tem com saliência, moço? Oi? Você tem com saliência? Ah, não, é Beixo de Javali, é. É, eu vi que eu tenho esse... Beixo de Javali pra cima, é do mesmo! Catraia, eu não sei se eu ligo, Catraia! Beixo de Javali! Oi, eu chamo meu Beixo de Javali. Alô? Eu acho tão romântico esse teu Beixo de Javali. Ó, eu tô... Eu sou o Nubiquinho, vou chamar a polícia pra você agora. O que é que eu levo, Baton? Vou chamar a polícia pra você, aqui tem vindo, vou chamar a polícia pra você, vou chamar o delegado agora. Ih, não ligue não, viu? Ligar agora. Ó, soldado, tão tudo dormindo e cê deixa de ligar pra mim, viu? Eu vou ligar agora pra você, chamar a polícia. Não faço, não. Vou fazer isso, você tá ligando pra quê? Meu Beixo de Javali tá na sua casa ou nos seus Beixos? Da, 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 do seu pai da sua mãe tem reforçado. Ah, respeito, viu? Na polícia, é pra você agora. Beixo de Javali? Ei, nojenta, não fala aí de minhas partes, não, viu? Respeita, meu filho, minha respeita, nojenta. Tá aí dentro mesmo, Beixo de Javali. Bicho, mulher, vai chamar a polícia. Deixa ela chamar, que ela se dá. Até mais, eu, sério, meu, eu não vou ligar mais de novo, não. Liga, 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 liga. Ô, o que tá acontecendo aí, hein? Você quer falar com quem? Ô, porque eu quero resolver isso aí, porque eu já lhe disse que eu tô trabalhando e você fica só ligando pra cá. Não, meu mãe, você que tá ligando pra minha casa. Quem tá ligando é você. Eu tô ligando nada. Você que tá ligando aqui, 500 vezes. Eu queria só saber, seu nome é ou não é Beste de Javali? Não sei, eu vou chamar o delegado, que vai, vou ligar bem aqui, que aqui tem bino. Vou chamar, ele chamar ele, vou descobrir. Isso aqui é da Vivo, vou lhe descobrir. Ó, fala embaixo, viu? Eu tô de vagabundo. Ei, mulher, me chama o meu filho de vagabundo, não vagabundo até o macho, viu? Ladrão de galinha da filha. Eu quero mais, você vem. Sério mesmo, eu, sério mesmo, eu ligar de novo. Alô? Alô, Del? Alô. Ei, bicho de javali, a ligação caiu. Mulher, você deixa minha vida em paz, bom de vagabundo. Respeito, viu? Respeito o quê? Eu tenho bino aqui, bom de vagabundo. Me respeito. Respeito o quê, bom de vagabundo? Eu sou casado, não fique ligando pra mim, não. Eu sou casado, vagabundo. Ei, me desentrometa, não. Cadê o bicho de javali? Dê-me de dentro. Deixa a mãe, filho de rap... Eita, vergonha, seu bandido. Aqui dentro do meu boca em pé não tem javali, não. Vai estar aí mesmo. Mamãe, javali morte, mulher. Pois é, se morrer... Ele vai morrer aí dentro, mulher. Vai morrer lá dentro dela, lá. E cada um... Daí javali dentro. Não ligue aqui no rum, não. Ligue não, meu filho, não ligue mais. Não sei se a vez o povo gosta. As pessoas são muito brutas, não ligue não. O que diabo é mesmo, hein? Raica vai fazer. Ah, respeito. Respeito você, vagabundo. Cadê o bicho de javali? Vai acabar. É, mulher. Eu achei que vai ser uma voz do Paulo. É isso, é isso, é isso. Vai dar lindadinha. Vai dar lindadinha. Linde devagar lindadinha. Você está descargando. 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 Sua mãe, seu vagabundo. Mulher da... Também se pegou. Ah, já foi porque... Eu botei lá que eu pensei que era esse final de semana que o menino ia botar o piso. Aí disse para não me dizer que não, que era só nessa semana. Aí em doidei o Pedro e joguei tudo lá. Agora cometeu e roubaram, hein? Onde está descargando? Está. E o que ele achava? Ele trouxe o chá? O chá está comigo. Ah, hoje, hoje. Onde é que ele ia, irmão? Sexta-feira, não ia. Eu tiro lá, botar ali, eu vou olhar para o céu lá. É porque eu quero me preocupar, mas ele tem mais dinheiro que ele trabalha para fazer. Após, mãe, esse quarto aqui está quase lindo, hein? O quarto aqui está quase lindo. Tem que tirar todo dia que o menino vai. Então, esse aqui amanhã tem que tirar. É, tem que tirar. Amém. Cuidado com o javale. Você vê como o povo gosta de fuxa e crença, viu? Não desliga nem o telefone, né? Ele mesmo gosta, ele gosta de aparecer. O povo fica ouvindo a conversa, tá? E aí, continua fuleirão lá no centro, o povo, para pegar a junta, todo mundo esquilando, não sei o quê. E aí, por aqui, é um K, é um B, é um O, sim. É o O, sim. Tchau. Vamos botar no alvo aqui dentro da conversa dele. E aí, gatinha, como são? Agora, eu vou gravar para não. O apelido dele é tão bonitinho, que o apelido é prima de força. Eu vou oferecer para ele, já que eu sou da FDP, né, cara? Ave Maria. FDP, é filho distante dos pais. Ave Maria. Eu pensei que era filho de outra casa. Vou com um filho para adotar, um filho para adotar. Alô. Alô, tudo bom? Tudo bem? É Nau que tá falando, é? É verdade. Ô, pessoal Nau, nós somos aqui da FDP, que é os Filhos Distantes dos Pais, que é uma organização que cuida da reaproximação dos filhos com os pais. Sim. E como o senhor tá na nossa lista de adoção, e o que conta, na verdade, o senhor sabe que é seu pai de coração. Que pai não é o que faz, é o que cria. E a gente queria saber qual a expectativa que o senhor está, assim, para a adoção de mais um ente, querido. Rapaz, aqui eu já tenho dois, já, 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 doção do aqui de duas, querido, de duas meninas. Mas, senhor Nau, é que o senhor se inscreveu no cadastro da FDP para adotar mais um filho, não é isso? Certo, aqui eu já tenho um, um... Rapaz, aqui eu já tenho um, já adoto um, um... Um, eu já adoto um, né? E, 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 e... E fora os que chegam por fora, não sabe? Que não tem inscrição ainda. Sim. Senhor Nau, é que a gente trabalha com jovens que têm dificuldade de relacionamento com o pai, ou que às vezes não têm nem pai. E a gente arruma o pai para essa pessoa de coração. São jovens que têm alguns problemas de desvio mental, de comportamento agressivo, ex-presidiários da FEBEM, e a gente gostaria que o senhor abriu o seu coração. O senhor tem interesse de adotar algum maleante desse? Não, 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 não posso, não. Não, não, não posso. De maneira alguma, agora não. Agora, no momento, não. É porque ele está precisando de uma pessoa que apoie, de carinho, de criatividade, de consolo, amor, fé, que é exemplo de pai para ele, porque ele foi há algum tempo preso por alguns pequenos crimes. Coisa bem. É homem ou é mulher? É homem. É homem? Não, não. Não, 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 não. Não dá para mim. Mas sei lá, é uma história tão triste. Gente, esse pequeno Jorge, ele não tem nem pai. O dia dos pais está chegando e ele vai passar só porque ele foi preso, por ter matado o pai e a mãe dele, sabe? Nossa, rapaz, ele matou o pai e a mãe. Pô, mas foi fatalidade, foi por acaso. Não. Não, 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 não. Esse menino só precisa para ficar aí na justiça mesmo. Esse que matou o pai e a mãe tem que ficar com esses bem localizados aí e sair com a idade já bem crescida, bem pensada. Não, mas ele já pagou, não. Ele passou dois meses preso. Voltou de novo. Ele aprendeu. O problema é as companhias que influenciam a cabeça desse menino. Ele está precisando, na verdade, é de um pai. Não, eu dou qualquer outra ajuda. Outra ajuda vocês me pedem. Eu me pedo de qualquer jeito, porque eu dou mesmo. Eu mando para qualquer... Não, 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 não. Agora, no momento, eu não estou podendo. Eu não estou podendo, não. Você não. Está aqui no coração do senhor. O que é que o senhor pode fazer por essa criatura? Rapaz, eu posso dar comida a ele um dia, dois, uma semana, mas depois eu ir para trás de novo, para o mesmo lugarzinho dele, porque eu não sei. Ô senhor, não, o senhor não está entendendo. Está aqui no fundo. Cadê o pai que existe dentro do seu coração? Ele vai ficar aí, morando aí, o senhor dando de comer, dando agilha, o abrigo, o amor, o carinho, o afeto. Não, mas eu quero a adoção, aí eu deixo, talvez eu escolher, eu escolher essa pessoa. Às vezes, eu não me incomodo, eu criar uma, duas, três, mas eu olhando e sabendo quem é, pelo menos uma criancinha, uma criancinha. Mas o senhor não tem interesse, não, um filho, como qualquer outro, o senhor não vai precisar ensinar, porque ele já vem falando, andando, já se defende, da igreja, o senhor não tem, não? Mas esse cabinha com essa idade aí não dá para mim, não. E porque você se inscreveu para adotar, não? Não, não, esse cabão aí já com 17, não. Aí eu posso até ficar com uma criancinha, se uma criancinha, aí eu olhando para a carinha dela aí, sim, mas esse cabão já com essa idade, não, presta não. Mas não, cadê o pai que existe dentro de você? Olha, um menino desse aqui para subir chorando pelos cantos, porque reclamando, não, meu Deus, ele não tem um pai para me dar dinheiro para eu beber, tomar cachaça e fumar cigarros, está vendo aí? Como é, homem? Como é essa história? Ele reclama assim que não tem um pai, não, para dar dinheiro para ele tomar cachaça dele e fumar cigarros. O senhor não tem interesse, não, 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 não. Ah, Maria, minha mulher aqui, eita, menino, minha mulher aqui é braba, 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 os filhos às vezes bebem uma coisinha assim e ela, quando eles chegam, ela fica. Tem uns trabalhadores aqui que bebem, mas cada um que passa aqui, ela dá uma piada. Se você fez isso aqui comigo, você não bebia. É, desse jeito. Mas o senhor não, o único risco que esse menino tem é esse, ele só bebe e fuma, não faz outras coisas, não. Ah, nossa, nossa, esse aí só presta para ficar aí com, aí com a direção mesmo, um assistente social, uma pessoa, uma pessoa que tenha bem muita calma, paciência, lá nas casas mesmo. Mas o senhor não, dá uma chance a essa criança, dá uma chance ao amor, adota a esse menino. Eu não, não, esse cabrão não. Mas não do senhor Nenaldo, não é, que o povo conhece o Nau? Isso, é verdade. Ah, então é o senhor mesmo que tá conhecido aí por briga de foice, né? Como é? Que a discussão é meio feia, aí o negócio chama de briga de foice, né? Ai, tomar, vai, vai se lascar, senão é, você tá com tudo prazer pra mim, rapaz. Não tem nem jeito pra ser, pai, esculpando os outros no telefone. E aí, isso, 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 como Deus não tem coração. É lá, não. O menino só bebe, fume e atira no povo, ou o besteiro, ou o tempo é? Até não, olha, mas... Liga! Pense numa pegada, ele ama. Pense numa poupa, briga, 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 briga. É lua da casa de nou, é? É. Você tá falando aí, hein? É, quem c**** a tua mãe, aquela rapaz? Respeita aí, que eu respeitei todo mundo, viu? Vô, porque você esculhambeu a minha mãe, seu filho da p****? Ah, não esculhambeu a sua mãe, não. Esculhambou, sim. É mentira da mulher de briga de força. Fui lembrou-se isso, filho de rapaz. Rapaz, eu vou aí chamar a briga de força, viu? Rapaz, passa aqui na frente da minha casa, e diga. E se apresenta, você não, não. É quem, papai? Ah, minha menina, você é você, minha filha? É minha filha, meu papai? É quem? Esse bichinho é neto de briga de força, é? Você chama ele de briga de força aqui em frente? É tão bonitinho, nem parece nessa briga de força. Seu caba, essa é vergonha, você é um cachorro, não. Seu morgão é pra ti não fazer, não. Caba, essa é vergonha. Ah, não vai cabando aí, viu? Eu não tô vendo você aqui, passa aqui em frente e diga, se apresenta. Eu botei em teu c***, sem custo. Eu tô conhecendo aí, vende-se briga de força, é feio mesmo. Passa aqui em frente e se apresenta, que eu lhe diga que é uma briga de força. Ai, pelo que disser de novo, você, a menina e tua mãe, é assim o povo fez, viu? Você me conhece, conhece minha família, né? Seu caba cachorro, passa aqui em frente, caba serrego, filho de rap... Seja o homem, rapaz. Quanto tua mãe foi? Seja o homem, caba serrego, homem. Que briga de força? Não, não. Hein? Não, não, filho de quenga. Tão véi. Hein? Tão véi. Passa aqui em frente, passa aqui em frente e se apresenta. Eu vou por trás. Pra não conversar bem baixinho, né? Tu tá pedindo? Eu tô com conversar bem baixinho, porque eu tô com medo. Ai, o quê? Caba serrego. Ah, espere que eu sou um homem. Leão. Leão, cachorro. Que briga de força. É não, é... Tula, se tu fosse homem, tu tá dizendo uma coisa dessa pro telefone? Caba cachorro. Ai, minha família tá me escutando, isso é muita humilhação, viu? Eu quero que se f***, rapaz. É isso. Você e sua família. Ah, mãe? Ele não tem o pai dela. Passa aqui em frente, passa aqui. Ele não, ela tá conversando. É, tô dizendo. Ó. Vem dar a cacadinha. Tá bom, gente. Como é? Ai, dê um recado aí, Chavé, que ela é muito carajosa. Eu tenho que casar comigo de fosso, viu? Dê um recado a p***, Chavé, tua mãe. Diga ela que lava a p***, dá uma boladinha nela hoje. É isso. Henrique, parada a família de uma conversa. Pê se não, pô, pê se. Pê a minha opinião. É melhor não. Fala, candidato, no lugar do meu filho. Como é que eu vou se eu não tenho uma linda ronda? Candidato, não tem porquê não quer. Aproveite você. Onde tiver, passa ainda hoje na concessionária. Cabe no seu bolso. Tem a liberdade. Viaje sentado. Se livre do ônibus lotado. Tem a sua própria ronda no consórcio nacional. Ronda, sua ronda sem entrada, sem juros e sem burocracia. Ai, os novos modelos são motor flex. É da ronda, é da tecnologia. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Briga de fosso, tá aí, tá? Vai de catar, calma, cê vergonha. Tu também é feio, igual a briga de fosso, é? É seu r**** pra você vergonha. É, mas é muito feio uma briga de fosso, né? Ixi! Pegou, pegou, aninha. Pensa uma pegada de aninha. É uma pegada. Aperta altamente, mais ou menos. Uma briga de fosso, é feio, ó, carníssimo. É, bonita demais, hein, lua de mel. Ixi! É, maninha. Seu cheiro de novo, né? Lega, 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 lega. É, chamou meu r****. Vai de fosso, briga de fosso. Alô? Ê, panela, tudo bom? Quem que tá falando? Sou eu, briga de fosso. Vai adotar ou não, menino, aqui? Vá você com seu pai, sua mãe, você. Tudo pros quintos dos infernos. É isso, briga de fosso. É, maninha. É, me encorajador. Eu odeio, nojento. Meu filho, meu filho, tá dizendo não, nojento. Vai, tu sozinho pra esse lugar bom, vai. Essa é a minha opinião. Ô, bicho, é vergonha, respeita o meu filho, nojento. Atrevido, mal-humorado. É, perturbador da humanidade. Sei que tu é fazer a lera com a minha cara. De abelera. Ei, pegou a demais, quer um rir, perdeu o pegadinho. Alguma parte do programa que eu escutei novamente, vai no site. Por aqui, é um K, é um B, é um Osso. É Osso. Tchau, 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 tchau. O apelido dela é o seguinte, ela tem os olhos pra fora. Sempre assim, um olho no gato, outro no peixe, um olho abuticado pra fora. O apelido dela é oi de carandês. Até o meu conhecimento. Quase demais. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Alô? Alô? É, é, dona Nádia, por favor. É, fi. Opa, dona Nádia, como é que tá a senhora? Tudo bom? Tudo bom, meu filho. A senhora é casada, né, dona Nádia? Sou. Dona Nádia, o seu relacionamento com o seu marido tá bem? Já teve algum tapa, alguma briga, alguma coisa, né? Não, tá bem. Por quê? Não, é o seguinte, dona Nádia, é porque eu trabalho aqui na empresa Maury de la Penha, que é a Maria da Penha das Américas. Aí eu recebi uma denúncia que tava tendo maus tratos aqui na sua região. Da onde você recebeu? Olha, é, foi um telefonema anônimo, dona Nádia, onde a pessoa denunciou que tava havendo muita briga, violência, né, da senhora com o seu marido. Pois isso aqui não tem não, eu vivo bem, mas meu marido, graças a Deus. Pois, dona Nádia, a senhora me acredita que ligaram pra cá denunciando e estavam dizendo cobre os lagartos da senhora e do seu marido. Pois, meu filho, se disser isso aí, tudo é mentira, vendo que a pessoa não quer ver os outros felizes. Quer que eu chamei o marido? Não, eu queria ouvir uma coisa da senhora, a senhora me garante que isso não acontece. Chama aqui meu marido, eu vou chamar aqui meu marido pra ele falar contigo, eu chamo? Não, não precisa não, até porque ele pode ficar com medo e desmentir, dizer que não é porque tá na frente da senhora, com medo da gente e tudo, mas eu queria que a senhora garante isso, já aconteceu esse tipo de coisa aí na sua casa? De jeito nenhum. A senhora nunca bateu nele, dona Nádia, assim, deu manzada nos beijos dele, o telefone, que é aquela mão aberta que a pessoa dá um tapa nos ouvidos, então fala alto assim com a senhora, ele nunca falou, né? Não, meu marido nunca falou, tá aqui. Peraí, eu estou tendo aí esse telefone, dizendo que eu tô... Alô? Opa, nego, é porque a gente recebeu uma denúncia aqui de agressão, não sabe? Eu não sei de quem não, né? Minha mesmo não. Não, mas tava dizendo que era dona Nádia que tava agredindo o senhor. Não, meu filho, não tô de pé não. Não, mas tô querendo saber se não tá acontecendo isso mesmo. O senhor não tá dizendo isso porque Nádia tá perto, não? Não, não, pai, eu falo até no meio de todo canto, procuro o povo da rua. Depois disso, que foi que foi dado a denúncia. Mas isso que eu tô fazendo assim, ligando pra saber se a denúncia é séria, ou se não foi um troque. Aí deixa eu falar aí com dona Nádia que eu prefiro falar com mulher, sabe? Ah, sim. Pega. Pois tá, meu filho. Viu, dona Nádia? A denúncia era a senhora que tinha batido nele, não sabe? Pois isso aí é mentira, que eu nunca liguei ele. Você não tá ouvindo ele dizer, não? Ah, mas eu não sei que ele tá meio nervoso, né? Pois é, porque ele não vive fazendo coisa errada nem eu, meu filho. Ei, Nádia, aqui pra nós. Ele não tem medo da senhora, não, né? Tem, não. De jeito nenhum. Se ele tivesse medo, ele não passava a noite jogando, chegava no outro dia, passava dois dias, e graças a Deus eu nunca bati nele. Porque ele não é um de pé. Pois é. Pois, né, denúncia que ligaram assim secretamente aqui pra Melri de Lapenha, Aí a pessoa, né, que denunciou, disse, ó, tem muitas brigas. Aí eu perguntei, você já viu? A pessoa disse, não. Já mesmo, eu não vi, não, mas eu já ouvi várias vezes. Assim, eles discutindo, falando alto, briga, até som de tapa, assim, batendo na cara e de grito, eu já ouvi. Pois, rapaz, você, pois, procura o vizinho direito que disse isso aí, porque isso aí nós vamos atrás, hein? Dona Nádia, a senhora não tem nenhuma briga aí com o vizinho, não, né? De jeito nenhum, eu não tenho, eu não tenho. Se querem me fazer o mal, pode chamar. Dona Nádia, nem uma mãozada na jureia, ou mão nos beijos, ou uma junhada no pescoço, ou uma mordida na bochecha, alguma coisa, você nunca fez, né? Rapaz, eu nunca trisquei nele. Eu perguntei a ele, macho. Nunca bateu nele com cabo de vassoura ou com sardinho gomar, não? De jeito nenhum, rapaz, a gente analisando as coisas daqui. É porque a senhora tá rindo, né? É, eu tô é rindo das conversas, né? Eu tô é rindo. É, mas a gente só tá ligando porque é dever e obrigação da Mérida de La Penha proteger o cidadão, a cidadona, e hoje o maior índice de morte é mulher brigando, botando água quente no vidro do marido enquanto ele dorme, dando veneno, botando o dedo dele na tomada quando ele chega a beber, essas coisas assim. Pois é, pois graças a Deus, meu filho, se eles estão denunciando é porque não querem ver o feliz, mas meu marido que nós vemos muito felizes, ele tem as ignorâncias dele, mas eu aguento até o momento. Ele não vive com coisa comigo, não. E se ele vivesse, se eu vivesse com ele, eu não vivia mais mais ele, não. Nós estamos com... A senhora, eu acho que tá brincando, não tá levando a coisa a sério, não, né? Eu tô levando a sério, porque eu não faço isso. Será? Pois é, agora eu faço. Pode procurar, que eu levo até pra justiça, pra mim provar, se ela viu batendo nele. Então, dona Nádia, eu vou acreditar na senhora, vou botar aqui no sistema e vou deixar a denúncia dessa dona pra lá. Agora eu faço. Meu marido é homem de vergonha, eu sou mulher de vergonha, eu vivo é trabalhando. Não vivo mais gabundona, nem sentada nas calçadas falando da vida alheia, não. Será, hein? Procure saber quem é a minha vida aqui, que eu não vivo nem sentada nas calçadas. É mesmo, né? Pois é, procure saber que eu ando com uma vagabundar dessa, vendo? Pois é. Foi a mulher que ligou, né, pra dar no céu, ela disse assim, olha, ela bate tanto nele que chega e fica com os olhos arregalados assim, tipo olhos de caranguejo, né? Foi ver olhar meus olhos aqui. Não, eu vou não, porque ela disse, se eu fosse, eu me assustava com esses olhos de caranguejo. Olha aí, rapaz, isso aí é uma coisa de vagabundagem, rapaz. Eu também acho, a mulher batendo o marido ainda fica com os olhos de caranguejo, olhando pra ele, né? Isso aí é uma coisa de vagabundagem, eu tenho o que fazer, vendo? Eu também, tu tem como fazer um apoio aí pra eu tirar foto dos teus olhos? Rapaz, vai pra baixo da época, porque eu não tô pra escutar a conversa não, porque eu tenho minhas obrigações. Foi de caranguejo, velho. A princesa ali de novo. Papaz, o isso de telefone quebrar, você vê, ela vai passar um que rola ela batendo assim, né? Não quebra porque é sililóide. Sililóide. É novo. Não existe, não existe, não existe. É idêntico. Ela disse, eu vivo isso, né? É, papaz, toda a mulher até gay, porra. Ó, e tá aqui, ó, até a panela do bairro já queimou. Quem é? Alô, quem é? Sou eu, tô com zóio de cara desde esse, ainda não me vê. Rapaz, ó, deixa isso com lombação, porque eu quero saber que negócio é isso aqui. Ai, não grita comigo não, que eu sou doente na pressão. Pois é, pois, cala a boca, porque eu tô aí, minha panela de bairro já queimou, eu tenho minhas obrigações, vendo o negócio, agora eu faço, quem vai denunciar, eu vou descobrir quem é isso aí. Eu também vou descobrir como é que o oi de caranguejo vir fora do mundo. Sabia se era verdade, com oi de caranguejo, então vai procurar o que você acha. Pronto, tialo. Tialo também, pode ser funha. Que caranguejo gosta de um bairrozinho, sabia? Que coisa horrível, a panela tem bom. Até mal, o povo é muito bruto. Candidato, por que você não vai lá no lugar do meu filho? Como é que é vossa, eu não tenho uma moto Honda? Candidato, pois é, aproveita a promoção toda de Honda e tô patrão. Passe na concessionária, faça o consórcio de uma moto no consórcio nacional Honda e você concorre, é cinco caixas e cinco CB300R, além de vários kits do consórcio nacional Honda. Entre lá no site e confira a promoção toda de Honda e tô patrão. Ó, tá chamando aí. Alô. Opa, Mago, eu queria saber, nada é oi de caranguejo, é? Ó, tio, eu sei, meu filho, você que tá dizendo que não ia saber, não é, não? Não, faz direito comigo que eu sou doente, viu? Ah, senhor, pode ser doente que for, mas você tá fazendo a caranguejo aí, é pouco? Pouco não, meu, eu quero saber, eu sei oi de caranguejo que tá na cozinha, no quarto ou no mangue. Não sei, no c**** da sua mãe, filho do mangueiro. Não, respeito, viu? Respeito você. Mas eu respeito. Respeito você. Ei, quando ela olha com aquele oi de caranguejo pra tu, tu fica doidinho, né? Ah, vai, c****, pariu, vá. Os oi dela é todo pra fora, né? Olha, eu, Mago. Ei, tá vendo quebrajo o celular? Ei, 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 ei. Tá na batida assim, será que dá pra notar que era um celular? Pai de novo, oh, 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 oh. Alô? Ei, o que é isso aí, hein? O que é que tu quer, as a*****? Rá, amaldiçoar a vida do cão. Cadê o caranguejo, hein? Amaldiçoado. Tá no inferno, amaldiçoado. Rá pro inferno, morra. Seu inguista do inferno. Ah, respeito, viu? Tu respeitou a minha mãe, tu? Trambeira, meia-noite. Aham, pra ela que não deixou eu trabalhar, fica ligando pra mim. Ela que ligou do seu c****, caranguejo. Tu também puxou a ela com o zé de caranguejo. Rapaz, vai procurar o que tu fazer, que que o povo tem o que fazer. Se tu tem o que fazer, tu vai procurar o que tu fazer, viu? Ei, tu dá certo, hein, parceiro, oi de sininho. Então, oi, então, eu vou mandar a polícia atender agora teu telefonejo, viu? Ah, fala embaixo. Fala embaixo, não. Respeite, viu? Respeite o quê? Você fica ligando pra ficar frescã, né? Não, eu queria saber se oi de caranguejo tá ali. Ah, no c****, caranguejo. Ah, no c****, caranguejo. Ah, eu vou ver pela última vez. Fala embaixo, viu? Fala embaixo o quê? Cadê oi de caranguejo? Eu vou ver o quê, cara? Pra cá do caranguejo. Ah, tá longe. Eita, bicha bruta, minha respeita, respeita, meu filho, nojenta, atrevida, estressada. É demais. É demais, é demais. É bom, isso é... É perro de se lascar, vocês tão de... Tu tomar de as patas, toma. Ei, é que é bom por aqui, continua o resto lá no site. Por aqui, é um K, é um B, é um O, C. É um O, C. É bom, então. Tchau. Tchau. Ei, gatinha do Moção. É o Marquinhos do Moção, no Moção Verão, você já sabe, pode escutar tudo também pelo site. Moção.com.br Baixa o aplicativo do iPhone, Android, Apple, tudo pra você escutar. Olhou pro lado, viu alguém rindo, é doido, tá ouvindo o Moção. Escutando aí, já sabe. Você tá da empresa do Ministério do Filme, perguntar sobre o filme, quer exibir um filme... Você só sabe como. Quer exibir um filme na cidade, eu vou ler os trailers do filme pra ela, o que é que vai o roteiro. Que nóis. Isso é a prova, é a rote de urubu. Ei, não. Isso pega, ó. Homem, homem, homem. Alô. Alô, Marota. Ei. Opa, dona Marota, a gente é aqui do Ministério dos Filmes e a gente tá agora lançando um projeto de exibir os filmes em todas as cidades pra que os brasileiros, os habitantes da nossa pátria, eles possam acompanhar as películas que estão sendo produzidas, até porque muitas cidades dessas não tem nem cinema. E a gente tá querendo opinião, que tipo de filme a senhora acha que a gente deveria passar aqui na sua cidade? Filme de terror é muito horrível. Agora, religioso é muito importante, porque eu sou católico, eu gosto muito de igreja. Você deixou dizer, dona Marota, são os filmes pra ver suas caras provas, viu? Tem um filme pra ser lançado aqui na sua cidade, no cinema itinerante, o nome do filme é um filme de faroeste chamado Doida é a Mãe. O que a senhora acha de um filme desse? Certo. Sabe por quê? Porque tem muitas mães de família doida, doida, varada, né? Ah, tem isso também, viu? Eu digo logo varada, desculpa aí, porque eu assisto na televisão. O que é que as mães fazem com os seus filhos? Aquilo dói em coração de qualquer pessoa. Ah, por quê? Ah, tem outro filme aqui, dona Marota, meu bem, que é assim, é o filme Como Era Roxo, o Meu Caneco. É o filme Madéfaca, que em português quer dizer Como Era Roxo, o Meu Caneco. Ele conta a história de uma mulher que estava amigada com o vendedor de pinico da famosa linha Windows. Maricota, continuava se encontrando com Kinka de Manajai, aquele que fez 60 bacurinha e maiare de saudade. O que a senhora acha desse filme? Quer comentar? Não, esse aí eu não vou dar opinião, não. Agora, tem outro aqui, dona Marota, que talvez a senhora goste, pessoal, de serrinha da sua região, para a gente exibir esse longa-metragem, o Jirico. O nome do filme é Chifre Muito. Chifre Muito? Não, Chifre Muito. Esse aí, sim, viu? Gostou, não foi? Por que a senhora gostou, hein, dona Marota, desse? Porque é o que existe mais, né? Ah, esse filme, escuta aí o trailer dele, como é. Unforguerable, que em português quer dizer Chifre Muito. Esse filme conta a história de Zé da Briba, quando ele conhece uma francesa durante um serau. Só que ela é casada. E quando o marido descobre que a mulher o trai, ele desembesta a queimar a roupa. Esse aí é bom. A senhora gosta, não é? Gostou ter um chifrezinho meio, né? Esse aí é bom, viu? A senhora é muito gozada. A senhora achou engraçado, não foi? Achei. Achei muito importante. Por que você gostou, hein, dona Marota, desse chifre muito? Porque eu sei o que o povo vai achar também. Menina, para! Deixe de bullying isso, menina! Oh, meu Deus! O que foi? Tá bullying, é bullying! Uma menina que a mulher deixou uma menina aqui, aí foi ali no mercado, e a minha pai tá rindo pra porra. Aí fica só bullying nas coisas, isso é bullying! Ela fica mexendo, né, com as coisas, ó? Mexendo nas coisas, e eu tenho muito ciúme das minhas coisas. Alô? Alô? Dona Marota? Dona Marota? Oi? O que foi, hein? Alô? A menina que tinha aberto o portão tinha fugido, e eu tô procurando ela e não sei pra onde foi que ela saiu. Dá licença pra mim procurar aquela menina. Ah, o responsável! Ah, mas... Apenas esses meninos que é muito traquinho, os meninos malinhos, aí em cima. Ei, dona Marota, só dentro da senhora aí, vim me ver, hein? A senhora é... Ah, menina! Não sei pra que é inteligente. Mas a senhora é dona Maria, e eu disse isso, os meninos que o povo conhece como dona Marota, né? É. Ah, eu conheço assim, ó... A senhora é o que o povo chama de Arroto de Urubu, né? Você tá pensando que tá falando com quem? Com tu, Arroto de Urubu. Aqui não tem rap... Não, velho. Tá o quê? Eu digo que você não tá falando com rap... Não, velho. Eu sou, eu tô falando com Arroto de Urubu, né? Eu, eu sou responsável, velho. Agora você tá falando coisas... Pensando que tá falando com... Não é com rap... Não, porque rap... É moço. Ei, mas fala um pouquinho mais baixo, que é igual Arroto de Urubu, seu baixo, né? Vai, vai, vai. Você vir no... Quando você quiser, bichimundo. Ai, bichimundo! A joiana da preta, velho! Eu nem li. Eu rio, a joiana. Eu amo ela. A menina fugiu, velho. Eu até não vou jogar de novo, não. Mamãe, mulher. Defende quem quiser teu filho. Ó, 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 ó. Oi. Oi, não gosto dessas brincadeiras, não. Tá ouvindo? Gosta de quê? Eu gosto que as pessoas vão chamar as outras quando a gente manda. Cadê Arroto de Urubu? Cadê? Cadê o quê? Arroto de Urubu, cadê? Tá dentro das suas calças. Desde que você é preguiçosa, vai chamar Arroto de Urubu? Tá dentro da minhoca... Tá dentro no centro da sua... Da sua... Bifarado, cê é vergonha. Ô, cérebro! Ali embaixo o quê? Tá lá quando chamar meu pai, meu marido, meus irmãos. Tão tudo aqui, cabra, cê é vergonha. E não liga mais pra mim, não, que eu sou um homem casado, viu? Eu não quero saber de casado, não. Eu também sou. Então, para de liga pra mim, se oferecendo, se botando pro meu lado, não cabe o neto. Cara de b****, tá saindo aí, goi amassada. Me diz com meu filho, não, mulher. Cara dele é bem bonitinho, não é disso aí, não, viu? Aí é a tua, né? Eu até não vou dar mais de novo, não. Ô, povo bruto! Mulher, não deixa não. Teu filho vai ser esculhambado, mulher. Eu não vou dar, eu não te peço, povo bruto. Ô, mãe, faz a boa. Eu vou chamar... Alô? É, avô de urubu lá, vô me na boca antes de falar com a gente. Ainda que eu vou chamar meu marido, ele vai se entender com você. Ô, 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 não chame não, viu? Agora! Pela cartilha, eu sei que a avô de urubu tá pra cá, né? Agora só que tá sendo tudo gravado. Por quê? Você, se você soubesse pra onde é que vai, eu nem te digo. Você vai saber pessoalmente. Se for da vila, eu vou, sua pele não foi, não. Eu já descobri de onde você é. Ô, 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 urubu, o que foi que aconteceu, hein? A vizinha, a última vez que você ligou, a vizinha veio, trouxe o aparelho dela, que é minha, botou aqui e agora eu tô sabendo de onde é, viu? Agora você vai saber. Ô, 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 desculpe, foi de brincadeira. Desculpe, desculpe, vai ser uma pessoa no seu mocotó. Não, ô, 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 eu não faço, não, quer? Se não, diga todo mundo que tu é roto de urubu. Tu faz o quê, cabra responsável? Seu cara da c***, você escapou uma vez e ainda tá bolindo com outra. Ei, fala e baixa, se não, se não, junto, urubu. Até isso, é roto de urubu. A mulher tá muito honra. Faz um gargaleja com a velha. É o quê? Ei, continua a tolerância, ela não sente por aqui, é um K, é um B, é um O, C. Cabou-se. E o Brangio para, ela mal disse. No país, brincado pela audiência, o maior número de afiliadas, a maior audiência, segundo o Ibope. Nesse horário, sem caixa, no carro, e tudo, escutando, dentro do âmbito, transporte alternativo. Escutando também pelo site. Moção.com.br Lembrando, baixe os aplicativos e já lançada a loja virtual do Moção. Você vai lá no site, tem camiseta com as minhas frases, tem caneca, tem sandália, capa pra celular. É só acessar lojadomossão.com.br Eu quero a minha azulzinha. Ei, ei, é o seguinte, meu avô, ele quer pra clovete. Tá tendo uma guerra na Ucrânia. Ei, marido, tá mesmo. E começou essa confusão por conta dela. Ela espalha um fuxi com as conversas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só sabe como. E como. Ela é conhecida como Baby. Se lembra daquele Não É Mamãe que tinha aquele... Não é mamãe. Não é mamãe. Ah, o Baby não é mamãe. É demais. Vamos ver se pega, ah. Ela é escrita, não Baby. Não é. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? É da casa, o de clovete? É, quer falar com quem? É clovete que tá falando? É. Clonvete, quem está falando aqui é Vladimir, é que eu estou ligando para saber que está havendo essa guerra maior do mundo, esse negócio dessa confusão, esse negócio na Ucrânia, aí eu queria saber se foi você que inventou essa conversa para ter começado essa confusão da Ucrânia. Da Ucrânia? Não, da Ucrânia. Ah, não estou sabendo não, que conversa é essa? Não, porque assim, segundo os russos, essa confusão começou aí, sabe, eu estou ligando para saber como foi. Não, não sei, não estou sabendo de nada não. Ei, D. Clonvete, o que foi que a senhora comentou sobre a Ucrânia, hein? Ah, e o que é a Ucrânia, que eu não sei. A senhora sabe, a senhora começou aí o negócio de uma fofoca, um pofito, falando, não sei o que, não sei o que, aí começou a confusão da Ucrânia. Ah, não sei não, se eu procuro eu também, que eu não estou sabendo nem que história é essa. Pergunta se não foi alguma das meninas, D. Clotilde, que mora, mas a senhora aí que começou o negócio de uma história, assim, de um fuxico. Homem, elas não sabem de nada. Pega aqui, pega aqui, eu não sei de nada. Procura outro meio, procura outra pessoa que falou nesse assunto, que é de casa, que de casa não sai essas coisas, não. Felizmente, nós estamos todos mesmos sabendo a gente para nós. É, todo mundo diz isso, mas depois que a confusão começa, né? Falou! Opa! Quem é que está falando? É Vladimir! Essa conversa, finalmente, quem foi que começou essa história, hein? Olha, procure o que você quer falar, porque nós não somos dessas coisas, viu? Nós vivemos para nós, nós vivemos para ninguém, nós vivemos para Deus e nós, e nossos irmãs, os que existem ainda, nossos sobrinhos que a gente criou, pronto. Eu sei, eu conheço a senhora, D. Clotilde, a senhora, todo mundo, são pessoas altamente. É porque o pessoal disse que começou essa confusão na Ucrânia por conta de um fuxico que foi passado e começado aí na casa de vocês. Ó, Alô! Ô, opa, Clovete! Não, não é ela, não, que está aqui, não. E cadê ela, hein? O que é que é isso, Dica? É, ela está perguntando o que era que o senhor queria. Mas para ela aí, minha filha, que é uma coisa urgente, eu estou quase acabando o que é para a gente resolver esse mal-entendido. Ah, pois está bom. Esculpa, não, não pode explicar, não. Ela disse que não quer escutar, não, Diga. É uma coisa muito importante que eu tenho para dizer, vocês têm que me escutar, viu? Pode dizer, eu estou ouvindo. Ah, está uma guerra, o maior do mundo na Ucrânia, o povo tudo brigando, as vizinhas reclamando porque inventaram a história daí. Eu quero saber, Clovete é ou não é a baby que o povo chama? Não, é você que eu saiba, é você. Como é que você tem vergonha se ligar para a casa de fazer um negócio desse? Foi o povo da Ucrânia que diz. Porque se eu fosse você, eu tinha vergonha na sua cara. Mas foi Clovete que ligou para mim para dizer que era baby. Não, não, ninguém ligou para você, não. Aí você lida para a casa de três senhores, culhambando, vocês não têm vergonha, não. E cadê a baby? Está aí? Não, não, deve estar aí, soltado na sua c****, eu venho para a sua cena, tchau. Ah, já está aí voltando, né? Uma pessoa ligou para ele, chamada baby. Baby. Ele disse, ele telefona, eu falo em seu nome. É baby mesmo, diz, ligou para quem é? Nem, mamãe. Eu só fiz para mim, para Deus, para minhas irmãs, que eu não sei quem é, e minha sobrinha. Eu não brinco, eu criei. Vocês não viram para ninguém, né? Eu, sério mesmo, eu não vou mais ligar para baby, não. Vou mais ligar para baby, não. Liga, 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 liga. A gente me sobe a casa de baby, por favor, eu vou chamar ela. Oh, 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 oh. Alô? Alô, quem fala? É eu. Eu, cadê a baby? Está onde, hein? É só a estela de baby. Aqui não tem estela de baby aqui, não. Pois, chame ela aí, porque eu preciso falar com ela e é urgente. E o que era? E o que é que está acontecendo? Está acontecendo? É que todo mundo diz que clovete é baby e tu também é a cara dela. É o cachorro sem vergonha. Ah, Maria, tu também parece aquele baby, né? Esse corno sem vergonha que não fala direito, tipo, é que está de baby, baby. Por que está de baby aqui, não? Ah, está bom, se for lembração. Fale baixo, viu? Eu não falo baixo, não, eu falo alto, que eu estou na casa de respeito aqui com o cachorro. Ah, pois aí está mais para um cabaré, viu? Eu sou devogada. Devogada? Cabaré? Cabaré é um tutá, cachorro. Devogada? Cabaré é um tutá. A firefighter também se aguarda. Ela cadavoir. Ela bebeu, mamãe. Ela bebeu, mamãe. Eu não vou mais ligar com... Ne, ne, ne. É muito moído. Eita. Homem. Tá preservation. Ah, que pesado é oحد. Alô? Alô, babyzinha, please. Quem? Baby, está aí, está. Olha, você deixe de ficar ligando pra cá e escondando o povo, seu cabra ruim, viu? Que aqui tem bina e eu vou lhe botar na cadeia, viu, seu cachorro? Ei, o que tá acontecendo? O que foi, hein? Ora, seu vagabundo, você tá pensando o quê? Você não tem o que fazer, não? Você me respeita, viu? O número tá aqui, decorado. Respeite o quê? Você tá me respeitando? Você liga pra cá e escondando, seu vagabundo. Você tá pensando o quê? Não grite não, fale baixo. Não grite não, fale baixo. Tô dizendo o mesmo. Respeite, você não sabe o que ele tá falando, não. Você nem me conhece. É mesmo? É. Você é viado, então, seu vagabundo, viu? Você liga de novo pra você ver? Tá vendo aí, montando eu ligar pra perguntar pro baby, né? Cadê baby? Olha, beba o c****** de asa que tá na tua casa com tua mãe e tua família tão adiura. Ah, eu tenho que dar pra seu seu pai, me respeite. Ô pai, meu c******, meu filho, pra você ligar pra casa dos outros, você tem que primeiro se comunicar. Ah, tu tá pensando que claro o quê? Ora essa. Ô, eu sou um velho, eu sou mais velho que você. Eu tô sendo muito esculhambado, viu? Então, pra você ser respeitado, você tem que primeiro respeitar. Você sabe o que eu respeitar? Para o bato. Então, pronto, você quer cantar de caro e bato, eu c******, ora essa. Pede, você pensa que eu... Eu não diga nada, viu? Para. Eu não tenho nada pra ouvir mais isso, não. É muita esculhambação pra pessoa de idade, como eu. E o que que você quer, Diego? O que que você quer? Eu quero apenas saber, o ciclovet é baby mesmo. É você, sua mãe e sua família todinha, tá? É, o tempo tá passando. Chame baby. Chame baby? Beba o c****** de asa que tá na tua casa com tua mãe e tua família tão adiura, viado. Não diga nada pra cá, não p***, não p***. Não é, mamãe. Não é, mamãe. Vai dar um p***, vagabundo, fuleiro, vadinho, estressado, zanaco. Mamãe, é muito esculhambação, vagabundo, vadinho, estressado. Ele é joia. Estressada é ela, mamãe. Tá estressada, a gente dizia que é você. Só que é um baby, né? É a fulana que já. É a fulana que continua lá no site. Fulana que é um cá, é um bê, é um ojo. Capocinha. E tem? Jocando a hora, noção. É morrer, a mulher já. Brasil, pera a maldice no Brasil nesse horário. Lembrando que é se afiliar aqui na hora do Moção, na maior caguia de humor do Brasil. Vai lá no site. Moção.com.br O avô que é agora para a Teodora. Ela acabou com pouco pôde. E o apelido dela é bafo de meia. Eita, pá. Será que é da família do candidato? Mas que ela engoliu a meia de um zagueiro. Depois do jogo. Eu vou falar sobre o celular. Que a gente é da onde. Xing Ling é original, três chips. Xing Ling é? Aí eu vou falar sobre o que ela acha do celular. Criança, menino, um celular. Gente, celular dentro de onde. Tocando em fila de banca. Pegando, falando. É bom. Menino. Alô. Opa, Teodora. Tudo bom? Tudo bem. É Teodora que está falando? Isso. Teodora, a senhora usa o celular no seu dia a dia? Uso, meu querido. Quem é, por favor? Meu nome é James. Eu sou aqui da onde. Xing Ling é original. E a gente pesquisa a influência do celular. No dia a dia das pessoas. A senhora acha que o celular tem atrapalhado? Que ele atrapalha o convívio com outras pessoas? Meu amigo, eu... Pode dizer. Eu acho que para algumas pessoas atrapalha, né? Quem trabalha, quem está assim no canto que não pode atender o celular. É, porque a pessoa fala, a outra está trabalhando, aí pode atrapalhar, né? Eu acho que atrapalha. Atrapalha. Mas também se acha arriscada algumas pessoas que trabalham falando no celular, ou só atrapalha? As duas coisas, viu, sim? Que a gente já viu acontecer tantas coisas passando na televisão do celular. Eu já vi passar a casa que ele estoura no bolso da pessoa. Já vi a casa passar aqui no bolso da frente, no bolso de atrás queima a pessoa. Ah, esse do bolso de atrás é um perigo monstro. Porque já tem relato já da pessoa que bota o celular no bolso de atrás, né? Como a senhora falou, aí bota ele no vibracal, o celular fica só vibrando, aí a bateria esquenta, o bicho pipoca e amputa um pedaço da nagna da pessoa. Exatamente. Exatamente. Ah, Maria, é um perigo monstro. Ah, Teodora, outra coisa. Como é que a senhora vê a relação do celular com a criança? Eu, assim, criança, ter celular não acho que isso é normal, não. Porque ele se foca muito em joguinho, que tem naquele negócio do celular, ele se foca muito nessas coisas assim de jogo, né? Ah, a senhora acha que deveria ser feito o quê? Pra melhorar essa situação? Eu acharia, assim, melhor, assim, os pais não deixarem o filho estar com o celular. Ah, né? Porque as crianças de hoje em dia, tem muita criança, assim, já agressiva por causa desse negócio de celular mesmo. É mesmo, é? Mais lógico. Mais agressivo, assim como, Teodora, que os meninos ficam desse jeito. Ah, sim, porque eles assistem muito aquele jogo. Não tem um jogo que é bem violento? Ah, o da cobrinha, né? Que tem jogo, né? Então, esse jogo fica em internet, fica, 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 às vezes ele fica se comunicando com pessoas que a gente não sabe nem quem é. Ah, é verdade. E tem deles, dona Teodora, que fica conversando com estranhos enquanto anda de bicicleta ou até dirige o carro sem ter carteira. A senhora concorda? Não, de carro e nem de bicicleta, não. Que é muito perigoso, né? E andar de bicicleta também enquanto fala no celular, não, né? Não, não. Nem bicicleta, nem moto, nem carro. Nenhum, isso assenta você ir no meio de uma rua e atender o telefone de jeito nenhum. Nesses últimos acontecimentos, né, de pessoas de menor dirigindo o carro e outras coisas, A senhora acha que também é perigoso falar o celular andando? Andando ou de pés? Ah, andando ou de pés, né? Não, não. De pés não, mas... Assim, seja num canto que você não vá muito focado num acordo no telefone e se desligue, que Deus o livre, acontece um acidente, né? Porque hoje em dia tá muito, é... Muito perigoso, viu, dona Teodora? E o que a senhora acha do povo hoje em dia que não se desgruda, né, do aparelho de celular? Tá usando o telefone, falando alto em UTI do hospital, botando toque de celular alto na hora de um parto, na maternidade, Discutindo a relação, às vezes contando até piada, fazendo cobrança em velório. A senhora acha certo isso aí? Não, também não. Feito uma pesquisa aqui da nossa ONU, de Xing Ling, a original, e a gente entrevistou duas pessoas, dois homens, E eles disseram que as mulheres falam mais do que os homens no celular e falam mais alto, assim, tipo falando da vida alheia. O que a senhora acha disso? Por que é que eu acho que a mulher fala mais do que o homem? Sim, fala mais alto. Isso aí eu não sei te explicar, viu? Você acha que é porque a mulher tem mais assunto do que o homem, não? Sim, por que, senhora acha? Ah, meu querido, é tanta coisa. Sei lá, você não tem nem como eu te explicar. Mas o mais comum, dona Teodora, é que uma mulher conversa no celular. O que é? Sobre que assunto ela tá conversando ali com outra amiga dela? Ah, que ela quer ir pro salão, quer sair uma mulher bonita, pra o namorado, pra o esposo. Pronto, é isso mesmo, deixa eu anotar aqui, vem que a pesquisa da gente revelou. Foi com dois homens a pesquisa que a gente fez e que a mulher fala mais do que o homem. Dona Teodora, muito obrigado pela sua participação. A gente aqui da ONG, fim de linde, a original, três chips, agradece a senhora por tudo, viu? Tá ok, meu querido. Minha querida, eu é que agradeço. Muito obrigado, meu anjo. Por nada. A senhora é tão educada, nem parece abafo de meia que eu conheço. Hum, vá passar uma lavagem de roupa, vá. Quando for lavar roupa, lava roupa. É isso. É abafo de meia. Tá catinga violenta. Ave Maria. Quem mais nem sabe, soltou o telefone. A gente também tá por telefone, viu, mamãe? Vamos ligar pra ela, velho. Esse abafo de meia, pessoalmente, ó. Cuidado que é perigoso andar de pés com o telefone. Ela diz, é uma dándice, eu disse, é de pés. Como é que anda sem pés? Eu não vou ligar de novo, não. Eu só tenho de novo. Vou ver, Bruno. Agora ela vem com tudo. Agora ela vem com tudo. Sim? Sim. Você tem bafo de meia. Olha, deixa eu te falar agora. Tu não tem o que fazer, não, é, meu querido? Tu fica ligando pra meu telefone. Eu estou, para tu ficar somente frescando com minha cara, é? Não fresca não, é verdade. Olha, você vai com essa cachorradinha. E você vai lavar a boca. Vai procurar o que fazer. Vai procurar o que fazer, que eu não sei se chama de bafo de meia aqui, não. Mas quando você ligou pra mim, eu senti daqui o bafo. Mas, meu amor, bota o óculos, meu querido. Eu vou tampar a venta. Eu vou ligar as três, pensando em que você vai perguntar de, 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 de... De que não tem o que fazer. Eu não liguei pra ti, não, cara. Deixa, sai dessa. Cara, não. Se eu pensei de respeito, um velho de responsabilidade, você ligou pra mim, viu? E é, eu acho que não. Se você fosse uma pessoa de respeito, você não está ligando pra meu telefone, quando você está chorando, você está. Entendeu? Não. Eu acho que você fosse um pai de família, de vergonha, você não estava com isso, não, amor. Você está passando, fala em bafo comigo. Mas você não estava, não, entendeu? Fala, não. Eu estou na minha casa, no meu telefone. Se você não quer ver eu falando lá, você fica ligando pra mim, me provocando, não, viu? Fale em bafo, senão bafo aumenta mais ainda. Ah, sai dessa, meu amigo. Vai falar bafo. Oi, cadê bafo de meia, hein? Tá dentro do... Da sua mãe. E a meia, tá onde? Tá dentro da sua... Ei, a meia de um carteiro tá no canal do teu dente, é? Tá, não sei. Bem grande. Respeito, não, gente, aqui. No meu cara de sapo não tem meia, não. Deve estar aí dentro mesmo, porque tá bem cheirosinho, essa mãe. Mãe, joga uma criolina aí, mamãe. Joga aí no teu parábio. Vai ter mais. Vai lá, candidato. No lugar do meu filho falar com ela, com a bafo de meia. Como é que eu vou, se eu não tenho uma linda Honda? Mano, gente, não tem porque eu não quer. É barato demais, mais barato do que eu dar de ônibus. Presta ainda hoje na concessionária Honda, perto da sua casa, quer adquirir a cheira sua pra passear, pra ganhar dinheiro, viajando sentado, sem entrada, sem juros, sem burocracia. Compre a sua no concessionário Nacional Honda. Tá, tá chamando de novo. Bafo de meia. Bafo miserável. Ele já becagou, hein? Ah. Quem é esse? Opa, quem tá falando? Tô dizendo, quem é que tá falando pra cá? Aqui da onde, Xing Ling é original com três chips. É o quê? Não, vamos direto ao assunto. Bafo de meia, tá aí, tá? Ai, tem, bora se lascar pra lá. Oi? Fiz de quinhentas... Você nem tá perto aqui, seu fela da... Ligue. Tu também parece que tem um bafo de chulé? Viu? Dava, você é vergonha. Ei, não liga mais pra mim, não, que eu não tô aguentando o bafo, não, viu? Eu te ligo pra tu, ô, nojenta. Ligou. Ô, bicho, essa vergonha, respeita, respeita o meu filho. Eu não sou quenga, não. Tu dá as provas, nojenta. Safada. Sua cunhã. É essa, meu amor. Dá as provas? É mais isso aí, meu amor. Você só abre a boca pra chamar outra pessoa de quenga sem ter as provas, né? Não quer minha opinião. É melhor, não. É melhor. Rapaz, eu não vou ligar de novo pra baixo de meia, não. Vem, 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 vem. Ô, povo, pra pegar... Chamou de novo, pra mim. De meia. É cheirosinho. Tá com a moléstia, essa ego. Alô? Não, alô não. Diga assim, residência de bafo de meia. Quem deseja falar com ela? Não, querido. Você quer falar com o cão dos infernos, é? Tem isso, minha senhora. Aí você, afinal, quer o quê? Não, depende, né? Qual é o rolo, alguma coisa que a senhora quer oferecer. Você quer o quê, afinal? Ligando pra casalheia. É o quê que você quer? Eu, eu, eu digo o que é que eu quero? Sim, diga o que é que você quer. Eu, eu, eu digo mesmo. Diga que eu posso lhe ajudar. Ó, eu vou dizer, eu tô tratando a senhora com todo respeito e respeitando. Agora eu queria lhe pedir que tirasse a meia da boca do Teodora, porque ela tem um bafo de meia do nada. Ó, e como você é imbecil, ignorante. Eu? Você disse, vamos ter respeito, quem não tem é você, cara. Eu não. Quem tem é você, cara. Cara, cadê o seu respeito, é senhor? Quem tem respeito é você. Eu mando vídeo na delegação, vou chamar a polícia agora, viu? Não, eu, eu, não chame não, viu? Viu? Vou chamar agora. Ei, fala embaixo, viu? Por quê? Ah, sim, fala embaixo, quem é você? Que fica ligando a bolsa na casa dos outros. Ah, Maria, tu fala tão alto, tu tem um bafo de cueca de maratonista, né? Ele resolve na cara, seu viado. Ô, bafo podre. Ei, bicho, assim, ele chama meu filho de viado, não. Eu viado até o macho, não é ele, não, né, gente? Atrevida. Cara de gata vadia de uma filha. Ô, bernada de ano, ô, pô. Que a minha opinião. Não, não, ô, povo bruto. Vai lá no sangue, perdeu alguma parte do programa que eu escutei novamente por aqui. É um cá, é um bê, é um ô, sim. É um ô, sim. Tchau. E até. Tchau. Tchau. Vai embora, joga na hora, o moção vai embora. E aí E aí